O governo está a rever as regras das prestações sociais e em cima da mesa está uma proposta de alteração dos valores que atualmente são pagos. Se até aqui os primeiros 90 dias de baixa médica davam direito a um subsídio equivalente a 65% da remuneração de referência, agora o Executivo quer criar escalões onde as baixas de um mês darão direito a 55%, enquanto as que durem entre um mês e os 90 dias serão pagas a 60%. Já o valor dado pelas baixas mais longas deverá manter-se. Segundo o Jornal de Negócios, o governo justifica esta redução do valor do subsídio de doença com dois argumentos. O de que existe mais fraude nos subsídios de curta duração e o de reduzir o incentivo financeiro à baixa fraude lenta, alegando que atualmente há casos em que o subsídio pode ser superior ao salário líquido. Na proposta do Executivo estão também previstas mexidas no rendimento social de inserção. A renovação automática deve acabar e quem tiver carro, estiver preso ou tiver mais de 25 mil euros no banco, fica sem direito a receber RSI. Haverá igualmente mudanças nos subsídios de maternidade ou por morte e no que toca à condição de recursos que define quem tem ou não acesso a apoios sociais do Estado.